Oi gente, espero que todos estejam bem, todo mundo em paz e com muita saúde. Infelizmente o assunto que eu vou tratar aqui nesse vídeo não é dos melhores, tá? É real. Está em curso no Congresso um projeto de lei complementar que trata de uma recomposição orçamentária. E essa recomposição orçamentária, ela visa compensar os estados e municípios pelas perdas que eles tiveram com a arrecadação com o ICMS. Esse texto aprovado desse projeto de lei inclui uma autorização ao governo federal para que deixe de repassar os valores do pagamento do complemento do piso da enfermagem. Trata-se do projeto de lei complementar 136 barra 23. E nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês, eu pesquisei um pouco sobre esse projeto de lei e eu vou falar tudo o que eu descobri sobre essa questão. Se ela é verdade, se ela é real ou não, tá? Mas antes disso eu quero que você se inscreva nesse canal e que você deixe aí o seu like. Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Klein, você está no O Mundo Hospitalar Nielso. Bom gente, há alguns dias o portal esquerdadiario.com.br divulgou aí uma matéria chamando a atenção para a tentativa do governo Lula deixar de pagar o piso salarial nacional da enfermagem. Depois disso, a deputada Samia Bonfim denunciou em um discurso no plenário da Câmara dos Deputados que o governo estava manobrando para deixar de pagar o piso em uma nova publicação em suas redes sociais A deputada Samia fez uma nova denúncia e informa até o número do projeto de lei complementar que é 136 barra 23 Segundo essa denúncia da deputada, o relator desse projeto de lei que é o deputado do PT, ou seja, é um deputado aliado ao governo ele é posição ao governo, ele não é da oposição, tá? O deputado Zeca de Seu, do PT que é filho, inclusive, de um velho conhecido nosso o senhor José de Seu, que foi aí braço direito do Lula foi ministro em governos passados Segundo a deputada Samia Bonfim, o deputado Zeca de Seu de forma excusa, ou seja, escondida, oculta inseriu no texto desse projeto de lei complementar 136 uma autorização para o governo não pagar o piso constitucional da saúde durante esse ano e que o deputado Zeca de Seu contou com o apoio do ministro da Fazenda para tomar essa atitude o senhor Fernando Haddad E aí, gente, ó eu estou buscando mais informações sobre esse projeto de lei e vou gravar um novo vídeo mais detalhado informando mais como é que está a tramitação se já foi aprovado pela Câmara ou não se já passou pelo Senado ou não, tá bem? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui agradeço de coração um bom domingo aí para todos que estão descansando, que estão almoçando em casa e para aqueles que estão no plantão também então, ó só não esqueça de se inscrever aqui e deixar um like nesse vídeo, tá bem? um grande abraço fiquem com vocês